fica uma dica pra vocês a galera também comprar uma muda e sempre deu no máximo uma semana nela no seu ambiente para deixar ela familiarizada com o ambiente mas não dê mais de três quatro dias porque senão como é que está as raízes ela não desenvolve só uma dica vamos continuar com o vídeo então escolher uma das mudas eu tenho três muda aqui escolher uma para fazer o nosso mamê bonsai temos raízes novas já procurando substrato se encontrar né porque geralmente quando a gente está debilitada podemos esperar muito tempo aí para fazer alguma coisa separar as mudinhas vamos escolher que não fazer o bonsai e aí e aí e aí e aí e aí Temos uma aqui e outra aqui. Estante raiz, vai ser muito bom. Eu vou escolher essa aqui galera, já tem um movimento mais ou menos no tronco. Temos aqui um movimento no tronco e vamos acompanhar esse movimento aqui, para vocês verem, certo? Vamos acompanhar esse movimento aí, vamos esbastar um pouco aí as raízes, certo? E vamos tirar um pouco de fogo. Temos um galho quebrado aqui. Tentei aproveitar ele, mas não vai dar mais. Estamos nascendo um outro broto aqui, vamos deixar esse broto. Esse brotinho aqui, vamos deixar ele, certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um movimento para ele agora. Vamos lá. 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 Já temos aqui um movimento, precisamos dar um outro movimento aqui, a minha esquerda A minha esquerda, leve, já temos aqui um movimento mais ou menos, sempre procurando, vamos fazer um maior informal, procurando deixar o ápice sempre na direção do tronco aqui, não interessa o movimento que você dá, o ápice tem que estar sempre na linha reta do tronco, mesmo que ele seja, aí, esse aí o movimento, aqui maior o movimento, aqui diminui e aqui diminui mais ainda, tá aí, a gente precisava fazer nele. Obrigado. 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 Vamos extraver essas raízes, vou dar uma penteada nela, dar uma penteada nas raiz, vou distribuir Alguém? Mais ou menos isso Cortar um pouco mais aí Certo Tem boas raízes né Está aí então A raiz bem bonita até Segundo passo Botamos a telinha ali Certo? A telinha é a branca Bom galera O vaso já preparado Com os arames Para a gente prender a planta Vamos agora botar o substrato Vamos lá 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 Lembrando aí Para que a gente possa prender ela Distribuindo as raízes Amarrada aí Depois da gente já ter Botar do arame ali Para segurar ela Para ficar firme Para não mexer Para não arrebentar as raízes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Então tá aí Então tá aí Galera Nossa planta aí E só aguardar agora Vamos ver como é que ela se comporta Né Como um bonsai né Um pré bonsai Que agora nós já demos os primeiros movimentos nela Né Estamos trabalhando ela Para virar um bonsai Ela já passa a ser um pré bonsai né Que a gente já deu o primeiro passo né E vamos ver se Se ela se comporta legal assim Em vasos Esse aqui é um vaso de treinamento né Fazinho de treinamento Para a gente poder Ir treinando ela aí Para virar o almoçar aí Só um videozinho mais ou menos Para a gente pode não deixar em branco aí Sem vídeo o canal aí E para a gente ter uma ideia né Uma experiência aí Se alguém está com intenção de fazer né Uma Uma Pimenteira aí Vamos ver como é que ela se comporta Vou fazer as atualizações dela né Conforme ela vai Ela vai crescendo Porque ela tem um crescimento bem Bem bom Na primavera eu faço uma atualização dela Né E obrigado para quem acompanha o canal aí Quem é inscrito aí Dá um joinha aí para mim aí Quem não é inscrito se inscreve aí Dá um joinha também Se gostou, se não gostou Não tem problema E acompanha o canal aí Obrigado, valeu, até a próxima Brigadão Beleza Tchau 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 Tchau